Para mim, em Brasil, claro, devemos falar de bolsonarismo e em cada país este processo tem um perfil particular. Se discute em todo o continente e, de fato, em outras partes do mundo, o problema da extrema direita global, porque sabemos, a Argentina o sabe, a Chile o sabe, a Colômbia o sabe. Ayer descobriram uma bomba muito perto da casa de França Marques, em Alcauca, em Colômbia. Ou seja, se sabe que há uma direita, uma extrema direita antidemocrática, fascista, que está tentando desbloquear todos os governos populares que não sejam de direita, digamos assim, dentro do continente. Isto está ocorrendo em todo o continente. Claro que Brasil é um país muito grande e, neste momento, tem um perfil especial, que é isto do bolsonarismo, mas o bolsonarismo não depende de Bolsonaro neste momento. Bolsonaro pode ser preso, mas isso não vai significar muito. Realmente tem uma base social, que são as iglesias evangélicas neopentecostais, e, no caso do Brasil, uma associação muito clara com o crime organizado. Bolsonaro tem conexões com as milícias, que são grupos paramilitares, sobretudo em Rio de de Janeiro, que têm matado a Marial Franco, que têm destruído outras pessoas. E se conhece a conexão de toda a família de Bolsonaro com esta gente. E por isso é uma gente muito vinculada a armar os civis, com clubes de tiro, clubes de armas, em que seus filhos, também, são bastante conhecidos. Então, tem um perfil, digamos, militar, talvez um pouco diferente de outros países, não? Mas é a mesma ideia que estão seguindo em todos os países. Ou seja, se tu não ganhas as eleições por muitas, se não podes ganhar as eleições, buscas perderlas por o mínimo, para depois não acertar os resultados. O problema é entrar no jogo democrático, mas sempre com a ideia de boicotearlo. Ou seja, me interessa somente um resultado favorável. Era isso que disse Donald Trump, era isso que disse Bolsonaro. E amanhã, em seu país, em Chile, em outro país, isso pode acontecer da mesma maneira. Guilherme Lazo, por exemplo, do Ecuador, chegou a dizer o mesmo, que dizia que era fraude se não ganhava. Ou seja, esta ideia de que um se não ganha é porque houve fraude, não aceita. Então, é o colapso do jogo democrático, basicamente. E isso é que me preocupa, não somente no continente, de fato, mas em todo o mundo.